Hoje eu senti a importância de vir aqui falar com vocês sobre o milagre que é conseguir relaxar. Parece muito um papo de iniciantes assim, no autoconhecimento, mas gente, relaxar, descansar, entregar, confiar, é a mesma coisa, na verdade, é um ponto central do autoconhecimento. Conseguir relaxar, conseguir estar nesse lugar que é um lugar de paz da mente mesmo. E por que eu falo isso, gente? Porque no mundo que a gente vive, muitas vezes, a gente tem a impressão de que a gente não consegue relaxar porque a gente tem um patrão, porque a gente tem um filho, porque a gente tem responsabilidades e a gente tá sempre preocupado, só que não é verdade. E eu já experimentei isso de várias formas, de várias formas. Eu já tive um emprego onde me cobravam muito, isso é pra exemplificar aqui o vídeo, tá, gente? E eu lembro que eu fui pra um outro emprego no qual ninguém me cobrava muito, eles confiavam muito no meu trabalho, assim, tanto é que a minha patroa, ela deixava a loja toda na minha mão e eu lembro de várias vezes, assim, eu fazendo as coisas pra mostrar serviço, porque o ego tem muito isso, né? E da minha patroa falando, Alice, vem sentar aqui um pouco, para um pouco, relaxa, não precisa fazer isso hoje. E eu não conseguia, olha que loucura. E eu vi isso refletido, claro, depois eu consegui relaxar um pouco, descansar, fazer as coisas que eram necessárias fazer também, ao mesmo tempo relaxando, estando tranquila nesse lugar da mente onde eu não tava fazendo nada, tava meditando enquanto fazia as coisas. Mas depois que eu me tornei dona do meu próprio negócio, eu me vi não conseguindo relaxar também. E isso é muito legal pra gente conseguir observar o quanto a gente não consegue, o quanto é difícil pro ego mesmo, acessar esse lugar de relaxamento na mente, de tranquilidade na mente, de literalmente eu não preciso fazer nada, nada. Porque o ego, ele encontra coisas pra fazer mesmo quando não tem nada pra ser feito. Quando o que é pra fazer é não fazer, é descansar, é relaxar, sabe? A gente tem impressão muitas vezes de que é errado, sabe? Tem um monte de coisa pra fazer e tal, e sei lá, colocar um filminho pra assistir. Nem ler, sabe? Porque o estudar também é fazer alguma coisa. Eu tô falando de um lugar onde a gente coloca um filme bobinho pra não pensar em nada, pra simplesmente se distrair, ou então se deitar e ficar olhando o movimento, sabe? Tranquilidade, tranquilidade. E esse, gente, é um lugar de muita confiança. Por isso que é tão difícil de a gente fazer isso, porque o ego não confia. Ele não confia nas pessoas, ele não confia nas situações, ele não confia que as coisas vão dar certo se ele não estiver fazendo algo. Por exemplo, até visualizações, né? Quando, assim que eu abri o meu negócio, eu pensava assim, ai não, se eu não visualizar algumas vezes por dia, não vão entrar clientes e não vai dar certo. Vocês entendem que eu ficava ali, às vezes, muitas vezes, e não tô dizendo que é errado fazer isso, gente. Eu tô falando que eu não conseguia não fazer isso. Isso é ruim. Isso tira a nossa paz, né? Mas eu ficava ali de olhos fechados, aparentemente eu não estava fazendo nada. Estava de olhos fechados, sentadinha numa cadeira, mas dentro da mente, visualizando e afirmando, fazendo. Isso é cansativo também. A gente tem que fazer isso. É bom fazer isso. É importante fazer isso. Mas a gente tem que saber também não fazer isso. Não precisar fazer nada. Confiar. Confiar. Sabe? Simplesmente entregar. E é por isso que, como eu estava falando, a gente não consegue fazer muito isso. Porque esse lugar de descanso, de, sei lá, sentar numa cadeira, colocar os pezinhos pra cima e não fazer nada, perder um tempo, sei lá, assistindo um filme, como eu disse, é um exemplo bobo, ou simplesmente olhando o movimento passar, ou, sei lá, qualquer coisa que seja fazer nada. literalmente, é muito difícil porque é muito difícil porque é um momento em que a gente abre mão do controle. A gente... Quando a gente abre a mão do controle, alguém toma a mão do controle. E, nesse caso, é o Espírito Santo. Porque você está relaxando, você está em paz. Sabe? Não tem nada melhor do que isso, que a gente possa fazer. E o nosso ego se revolta com isso. Você vai ver que, quando você está no começo desse treinamento de não fazer nada, o seu ego, ele não consegue. Você vai sentar pra fazer alguma coisa. Ai, lembrei que eu tenho que fazer isso. Ai, lembrei que eu tenho que fazer aquilo. Tal pessoa me liga. Aí você já perde a concentração total. Você começa a fazer aquilo, depois daquilo você já se engatilha em outra tarefa. Começa a fazer várias coisas. Então, não fazer nada é um treino também. É um treino. E quantas vezes a gente... Pra vocês verem o quanto é difícil. Quantas vezes eu, por exemplo, eu sento pra fazer uma meditação, alguma coisa assim, e a maior parte do tempo eu passo pensando em alguma coisa. E estou sendo muito honesta aqui com vocês, gente. Claro, hoje em dia eu consigo meditar por muito tempo. Mas o pensar é fazer alguma coisa, porque, na verdade, todo fazer começa no pensar. É aí que está o poder. Mas o não fazer, que é esse lugar silencioso na mente, ele exige um treinamento. E claro que hoje em dia eu consigo passar muitos minutos nesse lugar. Tem várias vezes que eu consigo pegar a minha cadeirinha e ir meditar. E eu consigo ficar ali 20, 15 minutos, sabe? Sem pensar em absolutamente nada. Só sentindo, só estando nesse lugar de não fazer nada. Mas é um treino, gente. E é um relaxamento. É uma paz. Faz parte disso. Tá? E o relaxamento também é importante eu falar aqui pra vocês, que ele não tem a ver com o estar parado. Porque, como eu falei pra vocês, tem momentos que a gente está parado e fazendo um monte de coisa na nossa mente. Né? Tem pessoas que trabalham sentadas o dia inteiro e que chegam ao final do dia exaustas, de tanto fazer coisas aqui, ó, resolvendo problemas. Então, você pode fazer coisas estando em um lugar onde você não faz nada. E isso é muito legal. Mas eu senti de vir falar aqui pra vocês sobre esse lugar de relaxamento e pra chamar vocês pra esse lugar de relaxamento porque é assim que a gente começa a desenvolver a nossa confiança. Né? A princípio porque, por exemplo, se você fechar os seus olhos pra meditar, você tem que confiar que os barulhos que estão à sua volta não é o fim do mundo. E que você não precisa estar tão alerta a eles. E que não é porque você escutou um barulho que você tem que sair pra olhar o que que tá acontecendo. Então, você tá confiando que tá tudo bem. Tá tudo bem. A buzina que tá lá fora não é pra mim. Esse barulho que aconteceu não é o meu gato botando fogo na casa. A gente tem que confiar, gente. A gente tem que confiar quando a gente começa esses exercícios. E num nível mais profundo é uma confiança de que tá tudo certo. De que vai dar tudo certo. De que já tá tudo escrito. Sabe? Em algum nível. Que não é você fazer um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos que vai mudar completamente tudo que vai acontecer. Às vezes é o não fazer que vai fazer com que tudo aconteça perfeitamente porque você tá confiando. Eu já falei pra vocês aqui, né? Que não existe um lugar mais abundante na mente do que aquele lugar onde a mente não faz nada. Porque se vocês pararem pra pensar até com o ego de vocês mesmo. Quando a gente tá pensando a gente tá planejando a gente tá se defendendo a gente tá vendo o que pode acontecer a gente tá inventando coisas na nossa mente que não aconteceram mas já se preparando pra caso acontecer eu já sei a resposta eu já sei o que fazer. e esse é um lugar de muita defesa, gente. Muita defesa na nossa mente. E não é um lugar de abundância. Agora, aquele lugar onde a gente não faz nada é porque a gente reconheceu que a gente já tem tudo. Então, a gente não precisa tá pensando não precisa tá fazendo não precisa tá planejando não precisa tá se defendendo. Então, é pra esse lugar que eu quero convidar vocês hoje. Pra esse lugar de relaxa. relaxa, sabe? O máximo que você consiga no seu dia. Lembra? O Arli Cravo ele passa um exercício de alongamento e é muito legal quando eu fiz a primeira vez assim que ele fala estique suas pernas se alongue, se estique. Gente, é tão prazeroso fazer isso é tão gostoso sabe? Relaxar, literalmente nem que comece pelos músculos nem que comece pelo corpo não tem problema. Sabe? Encontre um lugar em você onde começa esse relaxamento esse prazer por relaxar investe nele através dele entre nesse lugar na mente onde você não precisa fazer nada. Sabe? Lembre desse prazer que é relaxar que é a mesma coisa que confiar que é a mesma coisa que estar em paz que é a mesma coisa que amar. Lembra? o que o curso ensina pra gente? É assim que eu vou terminar esse vídeo. Se não é medo é amor se não é amor é medo ninguém consegue relaxar estando com medo ninguém consegue estar totalmente relaxado sem estar vibrando completamente no amor então é importante a gente lembrar isso que relaxamento descanso paz amor são todos a mesma coisa só que o ego ele bota formas diferentes e medo tensão preocupação é medo tudo isso é medo ah uma preocupação é medo é uma defesa é medo é uma tensão é medo uma ansiedade é medo é raiva é medo julgamento é medo como você se sente quando você julga vamos lembrar disso tá então que a gente possa relaxar a gente